Nós vamos falar sobre câncer? Então, o que nós vamos falar hoje é sobre qualidade de vida, hábitos saudáveis e prevenção, logicamente direcionado com foco no câncer. Quando a gente fala de qualidade de vida, é um conceito muito usado, né? Você liga o rádio e o cara fala assim, compre um terreno no quilômetro tal, da rodovia tal e adquira qualidade de vida. De repente, vocês vão adquirir um belo de um problema, né? Na verdade, quando a gente fala de qualidade de vida, ela envolve seis domínios. O domínio físico, lógico, né? Cuidar da saúde, estar bem com a saúde, se preocupar com a saúde, é interessante, né? Saúde em primeiro lugar, aquela coisa toda. Mas, a gente tem que também ver o lado psicológico, e não porque esteja uma psicóloga falando com vocês. Cuidar das emoções é tão importante quanto cuidar do físico, tá? E isso, por que que lá no IPC nós temos, na verdade, eu sou psico-oncologista, e é uma especialização dentro da psicologia, que é a psicologia direcionada para o paciente com câncer. A Carolina falou uma coisa muito importante. Ela falou o seguinte, ainda é uma doença com caráter muito sombrio, né? As pessoas, elas, tem muita gente que nem fala, né? Fala aquilo, tá com aquilo, aquilo o quê? A gente precisa saber o nome daquilo que a gente vai enfrentar, né? Senão perde a identidade até a própria doença. Mas, o que nós entendemos no IPC, e é o meu dia a dia, o câncer é somente o nome de uma doença. Por favor, que sejamos multiplicadores desta mensagem. Como toda e qualquer doença, há os casos mais graves. Como há diabetes mais graves, há vários tipos de outras doenças também com uma intensidade maior. Mas o câncer é curável, o câncer não é mais uma sentença de morte como muitos imaginam. Por favor, tremendamente tratável. Tá bom? Eu gosto mais de encarar o câncer como uma doença crônica, como eu havia falado no começo, onde você vai cuidar dele mesmo depois de receber a cura, né? O médico fala, tudo bem, está curado. Você vai continuar a cuidar dele para o resto da vida, tá bom? Mas cuidar das emoções é muito importante. Principalmente com doenças que ainda têm o estigma, como o do câncer. Qualidade de vida envolve nível de independência. E é uma das coisas que a gente tenta propiciar para o paciente é autonomia funcional. Vocês querem ver uma coisa interessante? Velho tem medo de morrer? Bom, eu tenho 60 anos, sou velha. Não tenho medo de morrer. Mas velho, de uma maneira geral, tem medo de morrer? Não. Não. Velho tem medo de ficar dependente. Muito mais do que morrer. Porque ele fala, se eu morresse, pelo menos não dá trabalho para ninguém. Ou que eu não quero ficar entravado. Depender dá trabalho para a família e parará, parará, parará. Então, nível de independência é muito importante. Mas o nível de independência é independente em termos de autonomia de saúde, poder fazer as coisas, tá? Mas é também nível socioeconômico. É ter condições de fazer alguma coisa. Qualidade de vida tem a ver com relações sociais. Tem muita gente que fala assim, ah, eu estou sozinho, estou bem. Estar sozinho por opção, tudo bem. Estar sozinho por falta de opção é horrível. Então, como é que está o teu círculo de amizades? Você é aquela pessoa, não, deixa que eu resolvo sozinha, pode deixar, não sei o quê. Não divide os seus problemas. Não tem uma... Não tem um contingente interessante de amigos, família. Pensar nisso. Meio ambiente. Daí você fala assim, ah, qualidade de vida em São Paulo, como é que dá para ter com o ar como nós temos? Mas a qualidade de vida não é só o meio ambiente externo. É a nossa casa. Como é que está a casa de cada um? É do jeito que você quer? Precisa arrumar aquela gaveta, aquele armário? Tem aquele objeto que você olha todo dia e fala assim, ele ainda está aí? Muda de lugar? Precisa passar uma mão de tinta? Não sei, aquele projetinho, porque a nossa casa, gente, é o nosso altar sagrado. É quando nós voltamos todo dia depois de um dia de trabalho. Então, meio ambiente não é só a cidade de São Paulo, é o meio ambiente da casa. E, por fim, a espiritualidade, respondendo aquilo que o senhor falou, diferente da religiosidade. Muitas pessoas, elas têm a espiritualidade dentro da religiosidade, que eu particularmente acho que facilita muito. Mas a religiosidade são normas, dogmas, né? Enquanto que a espiritualidade, cada um a tem particularmente. Mas aqui eu queria fazer uma observação. Alguns anos atrás, não se falava em exercício físico como sendo bom para a saúde. Se falava? Há cinco anos atrás mandavam vocês fazerem exercício físico? As pessoas faziam porque gostavam, porque tinham afinidade com algum esporte, não é isso? Agora já se propaga que o exercício físico faz bem para a saúde. Se você fizer um exercício físico, seja caminhado, o que for, uma vez por semana, você consegue resultado? Não estou dizendo que não seja bom, melhor isso do que nada. Mas para atingir resultado é bom? Bom, se você pensar um pouco na espiritualidade, seja através de uma oração, de uma contemplação, de uma meditação, seja lá do que for. De vez em quando, vale. Vale melhor do que nada. Mas vale para atingir resultado? Eu não estou falando que atingir resultado seja aquele milagre que você está esperando que Deus te ouça, tá? É pensar um pouquinho naquele aspecto nosso, muitas vezes. Então criar o hábito de parar um pouquinho e pensar nesse lado tremendamente importante. Isso é geral, né? Estou jogando. Tá bom? Então, se nós pensarmos nesses seis domínios, a gente pode dizer que está perto de uma qualidade de vida. Do contrário, não. Tó. Obrigada. Bom, existe um pensamento mágico de que nunca vai adoecer. O pensamento mágico de que nunca vai adoecer faz com que o homem descuide da sua saúde. Vocês querem uma coisa muito interessante? Deixa eu ver aqui. Tem alguém aqui na faixa de 20 a 30 anos? Tem. Sem ser mentiroso? Uma vez só? Que idade você tem? 20. 20. Seu nome é? Taís. Taís, o que é uma pessoa de 50 anos para você? Verdade. Você tem que me ajudar. Sim, mas como é que você vê uma pessoa de 20 anos? De 50 anos? Bem mais velho, né? Você consegue se transportar aos 50 anos? Ah, muito bem. Quem tem 50 anos aqui? Você. Seu nome é? Vilma. Vilma. Vilma, o que é uma pessoa de 80 anos para você? Velho. Velho. Você consegue se ver com 80 anos? Velho também. Eu acho que eu já, vocês fizeram, entenderam o que eu quis dizer, né? Existe um pensamento mágico, por exemplo, aos 20 anos de idade, ah, não vai acontecer nada comigo, né? Eu vou fazer aquilo que todo mundo manda fazer, comer bem, mas muito difícil. Até para a gente, depois, um dia você pode chegar, né? Os 50 anos, você vai lembrar de mim naquele dia, eu não vou mais estar existindo, mas você vai lembrar de mim. Então, existe um pensamento mágico que é meio assim, eu não consigo me transportar para uma parcela de tempo de 30 anos. Então, se eu estou fumando aos 20 anos de idade e alguém falar assim, olha, cuidado, quando você tiver 50, você pode ter um câncer de pulmão, nem sei se eu vou vir até lá. Meu avô fumou a vida inteira e não morreu de câncer de pulmão, sorte dele, mas pode ser que o teu DNA não seja tão favorável quanto ao dele. Então, vamos parar de ter esse pensamento mágico, né? De ser que nem, qual que é aquele bicho lá, o... Vestruz, né? Põe a cabeça e fala assim, não, nada está acontecendo, tá bom? Eu gosto muito dessa frase do Mário Sérgio Cortella, ele é um filósofo, ele até me deu o presente de prefaciar o livro, mas num dos livros dele, ele aparece muito no Faustão, acho que alguém deve lembrar. Ele fala assim, nenhum incêndio começa grande. A questão é evitar que o pequeno saia do controle, torne-se grande e provoque um estrago considerável. O que quer dizer isso? É prestar, pode passar o outro, é prestar atenção em pequenos sinais, pequenas faíscas e não deixar que aquilo se torne um incêndio que depois, de repente, não dá pra... pra gente conseguir combater. Agora, quando a gente... eu vou falar de prevenção? Quando a gente fala de prevenção, a gente só vai agir se a gente entender que existe um perigo. Se o cara que fuma, ele não achar que ele vai ter um câncer de pulmão, ele não vai ter medida nenhuma preventiva. Então, por favor, prevenção tem a ver com consciência. Pode acontecer comigo. Eu não quero que aconteça comigo. Lógico. Aliás, é uma coisa muito interessante. Quando as pessoas fazem projetos de vida, elas nunca colocam coisas ruins em projetos de vida. Tipo assim, olha, o meu projeto de vida é crescer, sei lá, crescer, casar ou não casar, ter filhos, ganhar muito dinheiro, fazer uma viagem, comprar minha casa própria e... Quando eu tiver 50 anos de idade, ter um câncer ou tomar conta de alguém que tem Alzheimer, sabe? Ninguém coloca coisa ruim em projeto de vida. E daí, quando aparece, cai de paraquedas. Ninguém está preparado. Tá bom? As coisas acontecem, somos seres vivos, né? Faz parte da nossa existência. Ficar doente, morrer, enfim. Eu tenho sólido de 99 anos, eu imagino o que é 99 anos, 30 anos a mais que eu, como falou do... Você imagina, não imagina? Imagina que é terrível mesmo, 99 anos. Deve dar um cansaço de viver terrível. Não, cansaço de viver, gente. Quantos anos você tem? Posso saber? Você pode colocar isso em público, senão eu te respeito, mas eu adoraria saber. 70. Então, mas essas coisas... Qual é o seu nome? Massaro. Massaro. Então, essas coisas, Massaro, para você... Eu tenho 60. Eu consigo me transportar... Não, mas 90 já está fora. Mas eu consigo me transportar, digamos, até 80 anos de idade. Até porque eu tive familiares que foram até perto dos 90. Quer sentar aqui na frente? Eu quero sim, obrigada. Yes. Agora, isso é a sabedoria do envelhecimento. A gente consegue se transportar, ou quando a gente tem uma história na família, que a gente convive com alguém muito mais velho. Do contrário, é difícil. É difícil. Mas ela está bem? Eu pego um exemplo, né? Hã? Você pego um exemplo para colocar. É. É o caso que ele vai colocar. Minha mãe tem 95 anos, e eu imagino, mais ou menos, a idade dela. Eu tenho 66 anos. Vamos fazer 60 anos. Está muito bem conservado, viu? Obrigado. É. Então, como eu vejo as reações dela, ela não tem nenhuma doença degenerativa. Ela vive bem com esses crescimentos que dentro do meu irmão. Mas eu consigo imaginar. Eu falo, vai ser muito difícil eu chegar naquela idade dela, lá pelos problemas que eu já enfrentei, né? Que tem a coronavírus de coração. Então, eu acho que vai ser difícil. Ih, a cardiologia está tão avançada, mais do que a oncologia. Mas isso a gente só tem... Agora, você tem a mãe, né? Ele tem a sogra. Mas pelo jeito que ele... Hã? Ela chama Esperança. Esperança. Aliás, Esperança não é a última que morre, é a única que não morre. Você vê a diferença de uma família oriental para uma família ocidental. Se essa senhora de 99 anos fosse uma italiana, o genro não estaria falando a mesma coisa. Bom, então vamos entender que quando a gente fala de prevenção, é consciência. A gente sabe que existe um perigo e que esse perigo pode acontecer comigo. Até aqui tudo bem? Se não, não dá para acompanhar os passos da prevenção, tá? Vamos lá? Eu adoro. Câncer. É preciso falar para conhecer. Se a gente não falar, se virar tabu, a gente não tem medida nenhuma de prevenção. Todo mundo conhece esse cara, né? Doutor Ramos. Vamos lá. Muito bem. Cientificamente, o que é um câncer? O câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum o crescimento desordenado de células que invadem. Isso, gente, isso para mim não me interessa. Isso é o que cientificamente é o câncer. O que é o câncer para nós? Ó. Não quero nem ver, né? No imaginário do paciente, o câncer pode representar um grupo de doenças que parece vir de algum lugar desconhecido, ataca sem avisar e pode potencialmente se localizar em qualquer lugar dentro do indivíduo, o que faz com que muitas vezes o paciente se coloque verbalmente como tomado pelo câncer. Isso já aconteceu comigo. O imaginário do paciente, por isso que tem que ter uma psiconecologista numa equipe. O imaginário do paciente com câncer é fértil. Ele se vê... Às vezes o câncer está na mama. Você pergunta, como vai? Tomado pelo câncer. Ele se vê inteiro. E não é. A gente tem que chegar e falar, olha, o seu câncer está localizado aqui. O resto do corpo está sadio. Você já pensou nisso? Porque ele vem muito com foco na doença. Não é com a sensação da quimioterapia? Não, não. É porque é o imaginário. As pessoas... Tanto é que o câncer, ele é associado... Quando a paciente falou que ela era, com a graça de Deus, viúva, eu falei, ah, então o câncer maior você já resolveu, né? Ou seja, o câncer é associado como algo ruim. É um câncer. De uma maneira geral, é tido como algo ruim. E, infelizmente, as pessoas associam muito a uma doença que causa uma violência muito grande durante o tratamento, coisa que também é uma inverdade, porque... Não. Há 20, 30 anos atrás, eu não morria de câncer, eu morria do tratamento. Porque ele era tão agressivo que... Mas a gente consegue minimizar muitos efeitos colaterais. Eu quase não rio em uma das sessões de quimioterapia. Mas é assim, olha, a gente tem como minimizar. Quando a gente trabalha com equipe, isso se torna mais fácil. O médico, prescrevendo dose, né? Tem uma série de coisas aí. A dose, uma quimioterapia suportável. Quando eu faço esse acolhimento com a enfermagem, a gente dá muita ênfase a hidratação, uma alimentação. São várias coisas que vão interferir. A gente convida o paciente a ser um participante ativo do seu tratamento. O paciente não é só aquela pessoa que vai lá e recebe a droga. Gente, a droga é de fora para dentro. A cura é de dentro para fora. E a cura não é só aquela droga que vai me curar. É todo o contexto. Lógico, existem casos mais agressivos. A palavra é essa, eu estava falando em texto. Agressivo. Existem medicações que precisam ser agressivas. Você não tem uma gripe, você tem um câncer. Uma gripe tomando ou não remédio em sete dias vai embora. O câncer não. Tem muita gente que chega lá para fazer tratamento de câncer achando que é uma gripe. Daí você tem que enquadrar. Não é bem assim. Sabe? Então, o imaginário do paciente agora. A oncologia, ela evolui. Só para você ter uma ideia, Vilma. Cada ano que o oncologista ganha de vida do paciente, ele aumenta a chance de sobrevida desse paciente muito. Por quê? Porque pode chegar uma droga nova de uma hora para outra que pode prolongar com bem-estar a vida do paciente. O que acontece muitas vezes é, por exemplo, para a mulher. Para a mulher existe uma violência muito grande. Não só a retirada de mama. Apesar de que agora, gente, a coisa evoluiu tanto. Que, por exemplo, aquilo que a gente chama de mastectomia, ou seja, a retirada toda da mama. O paciente vai... Isso a gente faz e eu vejo acontecer. Então, a paciente vai, é retirada a mama, é colocado um expansor, é feita a simetria da outra mama. É uma cirurgia, quase uma cirurgia plástica. O resultado para a paciente é maravilhoso. Ela não se vê mais tão mutilada, tá? Se você faz uma alimentação legal, a hidratação é imprescindível, exercício físico, cuidados com o sol. Lá no IPC nós temos uma coisa muito legal, que é uma parceria com a ABPEC, que uma vez por mês, nós temos o De Bem Com Você, a Beleza contra o Câncer. Então, principalmente as pacientes que perdem o cabelo, que é a tal da alopecia, porque não perde só cabelo, perde cabelo, sobrancelhos, pelos do corpo. Tanto para homem quanto para mulher, mas eu não tenho esse programa para homem. Mas para mulher, por exemplo, ela aprende, ela ganha uma sacola cheia de produtos de beleza, aprende a cuidar da pele. Produtos de beleza, tipo Boticário, Natura, La Roque, é lindo aquilo. Aprende a cuidar da pele, aprende a se maquiar, e aquelas que caem o cabelo, aprende a colocar o turbante e já sai com o turbante. Então, isso ajuda muito na autoestima. Eu não tive isso. Há quanto tempo faz? Três anos atrás. Três? Para você ver a evolução como é rápida. Obrigada. Obrigada pela frase. Diz com o médico particular. Doutora, você falou anteriormente, que não afeta outras. Por exemplo, num órgão vital, por exemplo, ele degrada o resto do equipamento todo, né? Porque aí aparece uma varia do mesôfica, aparece não sei mais o quê, as funções já são prejudicadas. Uma pedra no rio, um adeus. Deixa eu explicar uma coisa. Como eu não sou médica, se eu for mergulhar nisso, acho que... Não, eu acho que não é isso. Por exemplo, se vocês têm esta dúvida, o que eu posso... A gente, como enquanto está com problema, essa é a consequência. Então, mas você sabe uma coisa que assusta? Quando a pessoa não é bem informada e não tem uma orientação adequada. Na minha opinião, acho que assusta muito isso. Uma conversa franca com o médico, poder falar tudo. Eu sempre falo, quando você sai da consulta médica, não saia com dúvidas. Fica o tempo que for preciso. As coisas têm que ser muito claras para você. Porque essa dúvida, ela pode gerar o tal do imaginário que não é legal. Porque algumas coisas são previsíveis durante o tratamento oncológico. Durante o tratamento, a gente faz aquilo que a gente chama de prevenção. Eu sei que pode dar um efeito colateral, por exemplo, uma trombose. Vamos supor. Eu tenho como evitar isso antes. Ou pelo menos meios de tentar evitar. Então, é conduta, sabe? É condução de cada caso. E outra coisa, cada câncer é um câncer. Cada ser humano é um ser humano. Então, sem fazer comparações, por favor, tá? Isso é uma das coisas que a gente pede muito. Não entre no Dr. Google, sabe? Daqui a pouco o paciente chega lá e fala, eu já sei a droga que eu tenho que tomar. Eu só não consegui calcular muito bem a dosagem. Mas é essa, doutora. Então, não é assim, tá? Cada pessoa... O oncologista clínico, eu acho que ele é um grande alquimista. Porque ele tem que pegar o diagnóstico daquela pessoa, as drogas existentes para aquele tipo e ver o protótipo daquele paciente. E existe agora a tal da oncogenérica que ajuda muito até a dizer se você está tomando a droga certa para o teu DNA. A coisa é muito mais ampla. É que existem duas coisas que eu acho que atravancam o progresso dentro da oncologia para os leigos. Medo e informação errada. Ah, eu não vou procurar porque quem procura acha. Acha tarde. Quanto mais cedo você achar, tanto melhor. E informação passada errada na mídia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou correr um pouquinho, depois eu abro para a pergunta, tudo bem? Porque tem coisas que talvez até respondam para você. Bom, todo mundo está careca de saber que é melhor prevenir antes de remediar, né? Vocês vão... Por que dessa figura? Vamos lá. Como eu falei, o ser humano, ele é uma tríade, ele é composto por esses três aspectos básicos, unidos ao social e ao cultural. Então, quando a gente fala em prevenção, existem quatro tipos de prevenção. A primária é conjunto de atividades que visa evitar o surgimento ou remover. Vamos supor que eu chegue lá para o meu oncogenesis, e ele fala assim, ah, Vera, você pelo seu histórico, nós vamos fazer os testes, mas você tem uma predisposição muito grande de que venha a ter um câncer de ovário. Então, é melhor retirar os ovários. ou seja, remover a exposição de um indivíduo ou uma população um fator de risco antes que se desenvolva a doença. A gente precisa pensar nisso. Outras coisas que são usadas, o uso de vacina, agora tem aquela vacina do HPV, que é dado antes do início da atividade sexual para as meninas, né? E o saneamento básico e outras coisas. São as grandes campanhas populares, né? Governamentais. Vamos lá. Agora, gente, eu gostaria de me prender um pouco nisso daqui. Existe uma prevenção que é muito difícil de se ouvir falar e que faz parte da prevenção primária. É a prevenção primordial. Muitos autores colocam a prevenção primordial junto com a prevenção primária e outros como um apêndice. A gente está careca, né? Que nem aquele slide, de ouvir falar que algumas coisas dão câncer, não é? E por que os casos de câncer continuam se multiplicando? Isso foi até uma pergunta que fez parte de um quadro lá da Ana Maria Braga há bem pouco tempo. Que ela falou, doutor, né? Ela falou para um grande oncologista, São Paulo, que ela falou, doutor, todo mundo sabe e por que os casos se multiplicam? Por causa disso, olha, estilo de vida que faz parte de uma cultura positiva. As pessoas falam, 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 mas ninguém muda o estilo de vida, tá? Ninguém muda. É muito difícil. E o foco é nele. Então, o que você come? Não é que as coisas devam ser proibidas, mas as coisas não... Olha, comer uma vez, aquele churrasquinho com aquele pretinho, sabe, da cama? Uma vez, uma vez. Mas o cara vai lá e repete. A batata frita repete. E vai lá e repete. A gordura, a gordura é o grande vilão. O fast food, a comida rápida, é o grande vilão. A gordura altera o metabolismo celular. E daí, o que acontece com o nosso organismo? Agride uma vez, se regenera. Agride a segunda, é que nem tomar sol, né? Tomou sol, ficou vermelho, descascou. Primeira agressão, se refez. Ah, refaz, né? Daí vai a outra vez. Uma hora, dá um câncer de pele. Porque é lógico, o organismo é sábio, ele se defende. Se você não escuta, uma hora ele grita. Então, o que nós temos que pensar quando a gente fala existe um perigo, pode acontecer comigo, é como está o nosso estilo de vida. Então, a primordial são as regras e estilos de vida que propiciam as pessoas se manterem longe de doenças crônicas e degenerativas. E não é só o câncer. Eu trabalho com Alzheimer também. quem tem diabetes e não cuida, quem tem hipertensão e não cuida, quem é depressivo e não cuida, se um dia vier a ter Alzheimer, não vai dizer que não avisou. Entendeu? São doenças que podem levar a outras doenças. Tá bom? Então, eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem muito grande para todos, desde os que já tiveram até aqueles que não têm nada ou que têm uma história na família, vamos observar, por favor, o estilo de vida. É ele que acusa por que os casos de câncer estão se multiplicando tanto. As pessoas falam, mas ninguém muda o seu estilo de vida. É aquela zoninha de conforto. pô, eu faço, me dá tanto prazer, por que que eu vou mudar? A pessoa já não consegue se ver 30 anos depois. Tá tendo o maior prazer em fumar, relações sexuais sem os indivíduos... Né? Vamos lá? Basicamente, o estilo de vida seria dieta... Olha, e isso, na verdade, não é só para estilo de vida preventivo antes do surgimento do câncer. O paciente que está no tratamento, ele também tem que fazer esse tipo de prevenção. Então, por exemplo, dieta balanceada, manutenção de peso adequado. Muitas pessoas, elas não ligam obesidade a câncer e tem uma ligação muito grande. Tanto como preventivo de não ter, como o paciente em tratamento não pode ser obeso. Porque muda tudo, muda até a quantidade de quimioterápico que ele vai poder receber, porque o quimioterápico é baseado na área corpórea. Entendeu? Tem muitos casos de indivíduos tremendamente obesos que eles têm que primeiro emagrecer para depois começar um tratamento. Né? Manter o peso é muito saudável. A obesidade, as pessoas não associam isso, mas ela é um processo inflamatório e ela dá uma disfunção hormonal. Mas para a cabeça de todo mundo é só uma quantidade de gordura extra. Imagina. Tá? Atividade física regular. Sim! Sim! e eu particularmente eu sou fã de atividade física por conta da cabeça. Quando vocês estiverem cansados não vão para casa. Vai para a academia. Deixa o cansaço na academia. Vocês vão lembrar de mim se vocês começarem a fazer isso? O primeiro dia você fala assim a Vera é louca, né? Eu estou cansado quero chegar em casa botar o chinelão ficar à vontade pensar no que eu vou comer e assistir televisão. Vai tirar o teu cansaço na academia e depois conta para mim. Não fumar mesmo. Não venha me dizer que o seu avô morreu com 100 anos e não morreu de câncer de pulmão. Sorte dele. Ele tinha um DNA para não desenvolver o câncer de pulmão. Mas não entra nessa jogada que é perigoso. Olha, se vocês escutassem depoimentos de pacientes com câncer de pulmão e que não conseguem se afastar do vício e eles falam chorando se eu soubesse que esse troço um dia podia me matar tenta. A gente ajuda também a parar de fumar, tá bom? Ingestão de álcool com moderação. Eu também adoro minha cervejinha. Não vou tomar ela de manhã à tarde à noite, né? Cultivar amizades. Importante. Dentro e fora do trabalho. Fazer avaliação médica com regularidade. Lidar com estresse. Estresse físico e estresse emocional, hein? Não é só o físico. É o físico e o emocional. O uso de preservativos nas relações sexuais e a exposição exagerada ao sol sem protetor. Isso tudo faz parte de um estilo de vida mais saudável. Vamos lá, Carol? Se a gente sabe de tudo isso, né? Por que que não muda? 60% dos casos de câncer no mundo poderiam ser evitados por conta de mudar o estilo de vida. 10% tem causas hereditárias e pra isso a gente tem a oncogenética e no IPC também tem a oncogenética. Se ela tem no caso de uma mãe que ela tem um histórico familiar muito acentuado de câncer eu já encaminho pra oncogenética. Às vezes a pessoa nem sabe. E 40% tem causas externas que seriam o fumo. Só pra vocês terem uma ideia a pessoa que fuma e bebe ela ela aumenta de 3 vezes a propensão porque potencializa tanto a nocividade do cigarro quanto da bebida. Tá bom? Então, por enquanto estamos no primário, né? No secundário é quando o paciente já recebeu o diagnóstico aliás consiste no diagnóstico precoce. Basicamente a doença no início. Então são os exames os nossos exames de rotina. Prestar atenção sabe? Isso é a cultura do olhar um pouquinho pro teu corpo, né? Pra as alterações não dá uma de avestruz, não. Então, existem alterações clínicas, físicas, fisiológicas fazer o autoexame os exames preventivos tem que ser levado a sério mesmo. No nível terciário a pessoa já tem o diagnóstico está em tratamento. Se vocês forem ver ela vai ter que ter os mesmos cuidados daquela prevenção de antes. Aquela prevenção de não existe nem o diagnóstico. A pessoa durante o tratamento ela tem que ter otimismo faz parte fé, hidratação manter uma rotina de vida saudável alimentação correta controle de peso alívio da dor a gente consegue fazer isso. cuidar das emoções e por aí vai. Então, existe a prevenção também durante o tratamento. E de coisas mais pontuais que estejam acontecendo que cabe ao médico junto com a equipe solucionar. Vamos lá? Essa daqui também é muito importante e é a última é a prevenção em nível quaternário e é o nível mais elevado de prevenção em saúde. Ela previne a iatrogenia para quem não sabe a iatrogenia é uma doença ou alteração patológica decorrente de medicação ou tratamento médio. Sabe o que é isso? É aquilo que a gente chama de cascata medicamentosa. Toda medicação ela tem um efeito colateral ela não está isenta de um efeito colateral. Daí e para que isso não aconteça não é só a ação do médico precisa ter a ação do próprio paciente. Eu acho muito que o paciente conduz o médico. Ele eu acho eu acho você quer ver? A gente precisa ser leal ao médico e verdadeiro. Você chega no médico e fala assim ai, estou sem apetite não como nada. Daí o médico fala há quanto tempo? Não, hoje não tomei café da manhã não consegui almoçar. A gente tem que ser fiel. O senhor está tomando os remédios? Estou. não está. Está fazendo tudo? Não está. Mas mente para o médico. Vocês acham que os médicos qual instrumento que eles têm para curar vocês? Medicação. O que você fala e a medicação. Então aquele ai doutor eu estou com sei lá alguma coisa. Daí ele vai e medica aquela coisa. Daí você vem porque a medicação para aquela coisa deu um efeito colateral para a outra. E que está te amolando. Daí ele dá a medicação da outra. Que vai dar um efeito colateral para a terceira. Quando você vai ver é uma cascata medicamentosa. Então é assim muitas coisas pelo estilo de vida por opções a gente poderia resolver sem medicação. Tá? Você quer ver uma coisa muito normal? Porque eu não estou falando só de câncer aqui. Estou falando dos nossos hábitos de vida. Pessoa com dor faz exercício físico? Não. Então. É o começo do erro. Vá ver o porquê da sua dor e vá fazer o exercício certo. Porque quanto menos exercício você fizer não só você não cura a tal da dor como você vai ficar cada vez mais atrofiado. bom então o nível quaternário eu acho que é uma coisa que lógico depende muito do médico a condução da consciência dele mas a gente pode ajudar o médico também a nos ajudar tá bom? E tem os cuidados paliativos que são cuidados para quando a doença não olha você quer ver um exemplo muito claro de cuidados paliativos a doença de mais anos em cuidados paliativos é o Alzheimer o Alzheimer não tem cura tá? e a pessoa tem casos de Alzheimer de 13 anos quer dizer e é uma doença que não tem cura bom lógico que quando a gente tem uma equipe multiprofissional tudo isso fica muito mais fácil até porque o médico sozinho ele não dá conta de tudo né? vamos lá então algumas regras básicas ah essa evitar exposição direto ao sol agora por favor ultimamente principalmente as mulheres quando vão fazer os exames acusa a falta de vitamina D por falta de exposição ao sol daí o dermatologista fala protetor solar papá daí taca o protetor solar evita o sol a gente já tem uma vida totalmente fechada né? ó nós estamos aqui numa é fechado né? 15 minutos sem protetor solar tá bom? depois eu me entendo com o dermatologista de vocês mas 15 uma coisa que eu que eu falo muito como é que vocês se energizam? como é que vocês por exemplo vão se reabastecer de energia de uma maneira geral que vocês fazem uso do que? você porque eu acho que você 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 o que que você faz no teu dia a dia pra se reenergizar? bom você falou agora quando eu sinto cansado meio assim estressado eu não vou pra casa só se tiver uma eu dou um jeito de fazer uma caminhada né? se você chegar mais tarde né? ele 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 esse cuidado isso legal escolhi a pessoa certa mas vamos lá eu quero outras pessoas né? então olha lá o cansaço ele deixa na caminhada ele dedica um tempo pra atividade de meditação o que mais que a gente faz? comer é uma fonte de prazer interessante mas é dá energia dá energia mas que mais? uma vida mais social né? uma vida mais social muito bom eu vou dançar ótimo muito bom mas o tal do sol andar descalça sabe? botar a cara no sol precisa andar descalça dentro de casa vai num lugar que tem a grama faz um fio terra né? descarrega gente a gente precisa prestar atenção nisso fio terra higiene bucal e genital preservativa abolir o tabaco alimentar de força mais saudável movimentar o corpo dormir bem e ficar longe do estresse físico e emocional daí fala assim ah mas isso só uma psicóloga né? pra pedir isso daí mas na verdade o IPC tá aí pra isso eu tô aí pra atender vocês também não é abolir o estresse mas aprender a lidar com ele um pouco de estresse é interessante né? antigamente os homens da caverna vinha o leão e ele ah era o que fazia ele o estresse daquela presença leonina fazia ele fugir do perigo um pouco de estresse se não você é uma pessoa amorfa né? coisa nem mas é assim aprender a lidar com esse estresse não dá é pra viver estressado é muito interessante que teve uma época eu peguei bem essa transição que o chique era chique você dizer que não tinha tempo ah não posso ter uma vida tão corrida estressada vivem estressada era chique era muito chique fazia parte do teu currículo agora aquela pessoa que não tem tempo pra nada é um chato de galocha é um solitário um chato de galocha que ninguém quer ter perto porque é lógico ele nunca vai ter tempo pra mim então o que sou eu na vida dele eu que eu digo eu seja esposa seja família seja um amigo né? tá bom? acho que o deixa eu ver a outra a outra a outra bom as pessoas só cuidarão corretamente da sua saúde quando estiverem adequadamente informadas das suas necessidades dos seus direitos e da forma de obtê-los e eu acho que isso como tudo na vida é um processo educacional a gente só muda pela educação acho que tem ah eu adoro essa senhorinha a Cora Coralina tá meio estilizada mas eu gosto muito dela eu gosto muito dela primeiro porque ela é brasileira né? tem uma história muito bonita poetisa e doceira e ela tem uma história muito interessante que ela conseguiu virar poetisa no envelhecimento ela não foi a vida inteira dela poetisa né? ela teve ela gostava muito de um homem acho que ele era casado ou ela esperou ele enviúvar tem alguma história aí daí ficou com ela mas ele também a cerceou e só quando ela ficou viúva como foi o caso da minha paciente lá ela conseguiu se liberar e virar uma poetisa de todas as poesias dela essa daqui eu acho que ela passa uma mensagem muito bonita ela diz assim não sei se a vida é curta ou longa demais pra nós mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas muitas vezes basta ser colo que acolhe braço que envolve palavra que conforta silêncio que respeita alegria que contagia lágrima que corre olhar que sacia amor que promove isso não é coisa de outro mundo é o que dá sentido a vida é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais mas que seja intensa verdadeira e pura enquanto durar é isso obrigada 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 A CIDADE NO BRASIL